É... Isso é uma máquina de lavar com sangue? É, rapaziada. Só pra avaliar, nós estamos lascados. No vídeo de hoje, a gente vai jogar o jogo Blood Wash, que traduzindo é lavagem de sangue. Lavagem de sangue. Vamos nessa. Parece que a nossa protagonista se chama Sarah. Que dia. Professor Watt foi miserável como sempre. E aquela prova foi horripilante. Se tudo der certo, agora eu consigo relaxar e... Hum, Lia não levou as roupas para a lavanderia. Eu vou ter que fazer um monte de lavagem de roupas agora. Eu ainda tenho uma entrevista de emprego amanhã. Eu não tenho nada pra vestir. Eu vou pegar essas roupas e vou levar para a lavanderia no porão. No porão? No porão não, minha senhora. Não, porão não. Nunca é uma boa ideia no porão. Eu vou ter que conversar com Lia mais tarde. Eu estou muito chateada e cansada pra ter que passar por tudo isso de novo. Ele vai ter que aguentar pelo bebê. Eita, bebê. Tem criança vindo por aí? Provavelmente, então, eu sou a Sarah. Lia é meu marido. A gente é casado. Ele é um completo vagabundo. Porque ele é incapaz de botar as roupas na máquina de lavar. Pra deixar os trens limpos pra usar. Então, eu tô aqui na minha casa. Diz que é mais um daqueles jogos carniça. Que parece que foi feito pra Playstation 1. Meu senhor. Ó, grande Lorde. Me salva nessa, pelo amor de Deus. Então, vamos começar aqui, pessoal. A coletar as roupas sujas. Outra roupa suja. E mais uma roupa suja. Nossa senhora, olha. É lata de refrigerante, caixa de pizza pra tudo quanto é lado. Eu namoro um ser humano. Eu namoro um porco do mato. Pronto, recolhi todas as roupas sujas. E vamos para o porão do prédio. Olha pro naipe do prédio onde eu moro. Vai aparecer uma assombração a qualquer momento ou não vai, rapaziada? Então, vamos lá. Vamos descer as escadas. O que pode dar errado? Olha, as paredes dos corregudores, tudo descascada. Tem pichação na parede, pelo amor de Deus. O povo desse prédio não tem dinheiro pra passar um reboco nessa carniça, não? Chegamos no porão, rapaziada. Agora é só alegria. Olha pra música que já tá tocando. Vocês tão ligados, né, galera? Essa é a hora que não começa a passar nenhum wi-fi. Ó, aqui tem uma máquina de lavar, mas ela não tá funcionando. O que eu vou fazer agora? É melhor eu voltar lá pra cima e descobrir um jeito de lavar essas roupas. Eita lasqueira. Olha pra mensagem que acabou de aparecer. Eu acho que eu escutei alguma coisa saindo daquele closet. Não, Sarah. Não vai olhar o closet, Sarah. Pelo amor de Deus, não vai olhar o closet. Ai! Robo Joe. Robo, se eu não me engano, é mendigo em inglês. Sabe que também é mendigo? Meu marido, aquele vagabundo. Caramba, garoto. Você me assustou pra caramba. Eu te assustei? Você que me assustou. O que você tá fazendo aqui embaixo igual um esquisito? Olha, desculpa ter te assustado. Se eu te contar uma coisa, você promete manter segredo? Ei, lasqueira. Tá começando. Jesus Cristo, Joe. Vou ser completamente maluco. Mas ok, eu posso. O que tá acontecendo? A minha senhora me chutou pra fora de casa. E tá muito frio lá fora. Então eu tô aqui embaixo esperando ela sair de casa. Eu juro que eu não tava tentando te assustar. Eu juro. Eu acredito em você. Só que da próxima vez, tenta não ficar se escondendo atrás dessas portas no meio do escuro. Pode deixar. Obrigado, criança. E se você estiver tentando utilizar a máquina de lavar, ela tá quebrada. Ah, jura, Joe? Jura mesmo? Eu nem tinha percebido. Até o momento que você quase me causou um ataque cardíaco. Então já que o treino tá funcionando, vamos só voltar pro nosso apartamento. E se Deus quiser, nada mais vai assustar a gente, né rapaziada? Ah, é impressão minha ou tem uma figura ali? Ah, oi vizinho. É, tudo bem com o senhor? Meu Deus do céu, olha pra cara do cidadão. É impressão minha ou esse homem não tem pupila? E aí, Sarah? Ah, você sabe. Tentando balancear a vida, escola e procura de emprego. É um mundo difícil. O mundo tá difícil hoje em dia. O Lia tem te tartado direito. Tartado direito? O vagabundo é incapaz de lavar a própria roupa. O homem tá fedendo a gambá morta em pelo menos uma semana. Bom, quando ele não está bêbado, sim. Ah, marido alcoólatra. Ah, meu Deus do céu. Quando tem álcool no meio, nunca dá certo. Olha, você me avisa se as coisas ficarem feias pro seu lado, ok? Eu sei que não é fácil falar sobre isso. E você não precisa me dizer nada. Só me prometa que você vai me contar se você precisar de ajuda. Oh, esse cara é legal, hein? Ele pode não ter pupila no olho, mas ele é gente boa. Ó, minha irmã costumava estar numa situação ruim também. Mas existe outros lugares pra onde você pode ir. Eu agradeço pela sua ajuda, Stan. Eu realmente agradeço. É, claro. Você tá tentando lavar suas roupas a essa hora da noite? É. Você perceberam que os protagonistas de jogos de terror sempre acham que é uma boa ideia fazer coisas normais que você faria às duas da tarde, só que fazer às quatro da manhã? Bom, se lavar as suas roupas for uma emergência, eu fiquei sabendo que existe uma lavanderia que funciona 24 horas por dia, do lado de fora da cidade. Ainda dá tempo de pegar o último ônibus. Vamos para uma lavanderia no meio da madrugada, do lado de fora da cidade, no meio da madrugada. Depois não quer que se lasque. Mas eu preciso te dizer, é um péssimo movimento pra você estar lá fora tão tarde. Especialmente com aquele maníaco rondando a cidade. Maníaco rondando a cidade. Eu já devo ter visto esse roteiro pelo menos umas três, quatro vezes na sexta-feira do terror. Então, vamos pegar aqui a nossa bolsa e vamos pegar o ônibus pra essa tal lavanderia. Meu Deus do céu, essa é a entrada do meu prédio. Aonde diabos eu moro? Na moral, o preço do aluguel desse apartamento deve ser dois reais e um abacaxi. Olha pro naipe do cara que tá atrás da pilastra. Só tem gente estranha nesse prédio. E aí, meu parceirinho, tudo beleza? Esse cara parece ser meio que um vagabundo, provavelmente um mendigo que tá dentro do prédio. Foi embora, eles levaram. Alguém roubou algo de você? Eles pegaram. As pessoas das paredes, eles pegaram de mim. Oh, meu Deus! Ela está aqui agora! Oh, que beleza. Esse homem aqui bate bem das ideias. É melhor eu deixar ele sozinho. Pobre coitado. Não, moço. Não. Graças a Deus, não tem ninguém nas paredes. No máximo, esse desenho esquisito aqui. Ah, mas que delícia, galera. Olha que cidade convidativa. Olha que cidade gostosa pra pegar um ônibus no meio da madrugada pra lavar suas roupas. Mal tô feliz mesmo, hein? Ó, aqui tá o ponto de ônibus. Então, deve ter um ônibus aparecendo a qualquer momento, né? Não vai aparecer nenhum ônibus. Vai. Ah, não apareceu um ônibus. Mas apareceu um carro. Que beleza. Ô, moço do carro. Não sai daí não, hein? Eu vou pro outro lado. Se eu ficar aí, eu vou pro outro lado. Não dá pra ir pro outro lado. Galera, não dá pra ir pro outro lado. Ah! Opa, o ônibus chegou. O ônibus chegou. Deixa eu entrar, caramba. Entra aí no ônibus. Graças a Deus. Aí, tiozinho. Eu sei que tá de madrugada, mas dá uma moral pra nós. Leva pra lavanderia mais próxima. Tô com as roupas aqui que tá fedendo a catinha de capivara. Você tá ligado como fede uma capivara? Mas fede muito. Para onde você está indo a essa hora? Se você não se importa de eu estar perguntando. Na verdade, não importa sim. Só dirige aí que pra onde eu vou não é problema seu. Eu estou indo para a lavanderia fora da cidade. Eu não sei se eu acredito nisso. É meio tarde pra poder lavar as roupas. De novo, isso não é problema seu. Vamos então sentar aqui num dos bancos do ônibus. E eu não consigo me mover. Eu estou aqui sentado, fazendo a minha viagem pra fora da cidade. E torcendo pra nenhum esquisito entrar dentro desse ônibus. Ah, não, velho. Foi só eu falar, velho. Foi só eu falar. Mano, olha pra cara do bicho. Moço? Quem é você? Não, olha. Caramba. Tá com coisa de errado com sua cara. Seus olhos em específico. Só olha pra frente, olha pra frente. Finge que não tem um cara muito estranho do seu lado. Esse cara é um maníaco. Com certeza, esse é o maníaco que o meu vizinho tava falando. Para de olhar pra mim. Para de olhar pra mim, bicho esquisito. Era óbvio que ele ia fazer isso, mano. Era muito óbvio que ele ia fazer isso. Olá. Eu posso sentar atrás de você? Não, não pode não. Tem muitos outros assentos no ônibus. Então eu não vejo necessidade de você fazer isso. Eu posso sentar atrás de você? Você é surdo? Eu preciso pedir para o motorista te jogar pra fora do ônibus? Você vai morrer essa noite. Beleza, hein? Não, pode sentar atrás de mim sim, meu parceiro. Não tem problema não. O quê? Você vai morrer essa noite. Eu vi. Essa noite vai ser o seu último dia na Terra. Vocês saindo direto para a sua morte. Você não consegue ver isso? Você e essa criança dentro de você. O quê? Como assim? Como é que esse cara sabe que eu tô grávido? Ah, é? Que minha barriga já tá gigante. Você vai ser encontrada igual a todos os outros. Completamente aberta. As suas partes internas dispostas para todos os anjos lá em cima olharem para baixo e ver. Ah, sim. Eu tenho certeza. Amigão, foi um prazer conversar com você, mas eu cheguei na minha parada. Falou. Falou, busão. Leve só um esquisito pouquinho dos infernos com você. Tá, qual dessas lojinhas aqui é a lavanderia? Mano do céu, do nada parece uns barulhos esquisitos. Eu acho que é aqui, galera. Eu acho que é aqui. Ok. Chegamos na lavanderia. Vamos caçar aqui um lugar para a gente lavar as nossas roupas. Bom, máquina de lavar é o que não falta, né? Sério que eu vou ter que pegar esse corredorzinho aqui para conseguir simplesmente lavar minhas roupas do jeito que eu quero? Ah, tá. É que eu preciso tirar dinheiro primeiro para poder usar na máquina de lavar. Beleza, tirei um dinheirinho. E eu acho que eu tenho que colocar nessa máquina de lavar que tá aberta, né? Vamos lavar as roupas então, finalmente. Ah, parece que eu não sou o único louco que vem lavar roupa no meio da madrugada. Tem um outro cara aqui, ó. Fazendo a lavagem das suas roupas tarde também. É, eu tava fazendo meu trabalho noturno na fábrica no final da estrada. Esse local é o único que fica aberto quando eu saio do trabalho. Foi realmente difícil quando o primeiro pegou o fogo. O primeiro? Você é nova por aqui? Sim. Esse lugar costumava ser na construção ao lado, anos atrás. Mas rolou um grande incêndio. E eu acho que até hoje eles não sabem quem causou todo esse fogo. Inclusive, uma garota morreu nesse fogo também. Uma empregada da empresa. Eu não gosto de espalhar rumores, mas... Bem misterioso. A forma com que ela morreu, eu digo. Não foi um fogo que começou rapidamente. Ela deveria ter tido tempo suficiente para dar o fora da antiga lavanderia. Mas ela foi encontrada no escritório. Eu fiquei sabendo que eles estavam perto de abrir uma investigação de assassinato. Porque o detentive achou que a garota tinha ficado presa lá dentro. Mas então, eles decidiram deixar o caso de lado quando ninguém apareceu. Você sabe, policiais. Uns preguiçosos do caramba. Bom, se isso for verdade, isso realmente soa suspeito. Muito suspeito. Parece que eles jogaram o caso bem rápido para debaixo do tapete. Ainda mais com um ceifador de útero andando pela cidade, matando todas essas mulheres. Essas são todas as manchetes que rolam hoje em dia. Meu Deus do céu, então o maníaco que está perambulando pela cidade se chama ceifador de útero. E eu estou grávida. Ceifador de útero, estou grávida. Eu estou lascado ou não estou? O importante é que a nossa roupa finalmente está limpa. Vamos pegar ela, pelo amor de Deus. E dar o fora desse lugar e voltar para a minha casa. Ah, rapaziada. Então essa aqui era a lavanderia antiga que pegou fogo. Como vocês podem ver, está cheio de faixa de cenas do crime. Eu só vou dar o fora daqui, não quero nem saber. Só a gente atravessar a rua. Vim aqui no ponto de ônibus. Esperar nosso ônibus. Se Deus quiser, já já a gente está em casa. Não vai vir nenhum ônibus me buscar, vai? Não vai vir nenhum ônibus. Provavelmente essa carniça de jogo quer que eu comece a explorar esse lugar aqui. Eita, eu explorei a lata de lixo que ficava atrás da lavanderia. E eu achei uma roupa manchada de sangue. Eu achei um papel aqui no chão, galera, com o código 0451. Vamos lembrar desse número porque ele pode ser útil mais para frente. Tem um telefone tocando aqui. Ô moço, vem atender. Ninguém vai atender? Eu vou ter que atender, né? Tá, ninguém está falando nada do outro lado. Isso não é hora de passar trote, rapaziada. Está no meio da madrugada, pelo amor de Deus. Você não passa trote no meio da madrugada. Ah, galera, é porque eu lavei a roupa, mas esqueci de colocar ela numa secadora. Agora sim, por isso que eu não consegui ir embora. É, eu sei. Eu sou um jegue. Opa, que agora no balcão de entrada tem a chave para os banheiros. Melhor hora para encontrar a chave. Estou doido para dar uma cagada. Como a gente é mulher, vamos no banheiro feminino. E vamos só dar uma gueta, né? Nessa privada aqui. Nessa privada aqui não está dando, não. Ah, beleza. Apareceu mais um número para a gente poder decorar. Eu não sei nem meu CPF de cor, caramba. Esse número pode ser divertido de eu ligar se eu ficar entediada. Tem um fone na lavanderia que eu poderia utilizar. Opa, aquele telefone que eu recebi a ligação e ninguém atendeu. Provavelmente era o capiroto me ligando. Eu posso usar esse telefone para eu mesmo passar um trote no capiroto agora. Você vai se lascar, meu bichinho do inferno. Deixa eu só dar uma olhada aqui no banheiro masculino, antes da gente ir no telefone. Tem umas perninhas saindo desse box aqui. E está dizendo que está trancado e eu não consigo abrir. Meu senhor, desculpa. Não queria atrapalhar a sua gueta da madrugada, não. Fica à vontade aí. Pode mandar o seu barroso. Que diabos é isso? Mano, que porcaria de barulho foi esse? É um manequim, mano. O que o manequim está fazendo no meio do corredor do banheiro? Enfim, vamos pegar aquele número ali e vamos usar no telefone. Olá, minha querida. Estou tão feliz que você ligou. Eu tenho me sentido tão solitária por aqui. Ah, então o telefone que estava na parede do banheiro é para esse tipo de ligação. Ah, é hoje que eu perco a mania de saça nesse vídeo. Ah, droga, me desculpa. Essa é a minha primeira noite nesse trabalho. E eu não acho que esse é o tipo de trabalho para mim. Aí a minha personagem começa a conversar com a garota que estava do outro lado da linha. E aí eu acabo contando que eu estou nessa lavanderia lavando as minhas roupas. E essa menina conhece a lavanderia que eu estou. Eu conheço uma das garotas que desapareceu. Ela desapareceu justamente nessa área. E eu estou te dizendo. É melhor você ir para casa. Tem algumas coisas que os jornais não contam. Tem mais coisas que vão além da perseguição e da matança. Ele é realmente um psicopata. Você está no meio do território de caça dele. Você me entende? Ah, que lasqueira. A situação só pior do meu lado. Você precisa pegar a sua roupa lavada e dar o fora daí o mais rápido que você conseguir. Com o quê? Moça, por que a ligação cortou? Moça, você está aí do outro lado? A ligação foi cortada. Ah, lasqueira. A situação está ficando tensa. Vamos logo, máquina de secar do caramba. Será que essas roupas vão logo para eu dar o fora daqui? Aí, boa. As nossas roupas finalmente estão secas, galera. Oxi, eu peguei minhas roupas? O quê? Essas roupas ainda estão molhadas. Essa máquina deve estar quebrada. Ah, não. Pelo amor de Deus, mulher. Eu estou precisando ir embora. Se dane que essas roupas estão molhadas ou não. Mas aquelas foram as minhas últimas moedas. Eu preciso encontrar aquele empregado e conseguir as minhas moedas de volta. Chama o Celso Russomano para jogar o direito do consumidor na cara desse empregado. Moço, eu estou precisando de... Galera, porcaria aquela ali na frente? Não existia essa mancha antes, galera. Por que essa mancha está aí agora, caramba? É... Tem alguém aí? Tem alguém aí para me atender? Eu vou só ignorar a mancha de sangue. Eu vou continuar batendo esse ninho até alguém me atender. Ninguém vai vir me atender, né? Não, ninguém vai vir me atender. Ó, tem uma porta aqui do lado. E agora a gente pode ter acesso a ela. Ai! Ah, meu Deus do céu, velho! Oh, meu Deus! É o empregado! Ele foi totalmente fatiado! Eu preciso chamar a polícia! Mané, chamar a polícia e sai correndo pela rua, caramba! Não, pera, isso é uma péssima ideia. Chama a polícia mesmo. Mas, ô moço, é... Eu sei que você não está no melhor dos seus estados. Só que a máquina estava quebrada ali. E aí ela engoliu minhas moedas. Será que você não consegue arrumar minhas moedas de volta, não? Tá bom, eu posso esperar um pouco. Maluco! Era sangue mesmo, maluco! Era sangue mesmo! Ó, tem um martelo aqui. Eu posso pegar esse martelo? Ah, eu posso! Aí, galera, agora sim! Se o taradão do útero vier para cima de mim, ele vai conhecer a força de uma martelada na fuça. Bom, o único lugar que eu tenho para ir é nessa porta aqui. Que tem uma receita. É uma receita para uma companhia de reparo de construções. Parece que tem uma parede que eles tiveram que consertar dentro da lavanderia. Ah, eu sei qual que é essa parede! Eu sei qual que é essa parede! Mas, calma, primeiro vamos ligar para a polícia aqui por esse telefone. 911, qual é a sua emergência? Alô? O meu nome é Sara! Você precisa mandar alguém para cá agora! Eu estou na... Desligar o telefone. Desligar o telefone! 20 minutos depois... Ó, chegou! Chegou a polícia! Chegou a polícia! O despacho disse que tinha uma ligação para essa região. Mas isso é estranho. Não parece que eu consigo encontrar ninguém? Como não, meu amigo? Eu estou bem aqui na sua frente? Ah, não! Agora eu estou controlando o policial! Eu não sou mais a Sara, eu sou o policial! Então tá bom, então. Isso significa que eu tenho uma arma? Pelo amor de Deus, diz que eu tenho uma arma? Eu devo ter o meu espingarda aqui no porta-malas? Porque não é possível! Não, eu não tenho uma arma. Que policial carniça, hein? Vamos entrar dentro da lavanderia, galera. Está trancada? Que estranho! Mano, que porcaria de barulho foi esse? Espera um minuto. Isso foi alguém chorando? Se você quer dizer o tinhoso chorando, é ele mesmo. Mano, que medo desse barulho do caramba! Esse som parece estar vindo dos escritórios ao lado da pizzaria. Bom, a pizzaria está aqui. E o escritório é esse aqui. Eu vou entrar. Embora definitivamente essa não é uma boa ideia. Isso é a polícia! Se tiver alguém aí, é melhor você sair imediatamente. Tem alguma coisa muito errada aqui. É melhor eu investigar. É alguma coisa errada? Jura! Tem um bebê do tinhoso chorando a maior altura. E você tem alguma dúvida de ter alguma coisa errada? Alô, tinhoso? Você está por aí, meu filho? Tem uma porta aqui. Um corredor. Que alegria! Tem um monte de porta, mas aparentemente todas elas são trancadas. Ah, essa aqui está trancada, mas eu posso encontrar uma chave para abrir ela. Meu Deus do céu. Olá, meu senhor. Tudo bem? E o senhor está brincando com a boneca? Que diabos foi isso? Jesus amado. Ele estava segurando uma criança? Bom, pelo menos agora nós estamos fortemente armados. Meu Deus do céu! Essa arma tem... Dá tiro mesmo, galera. Dá tiro. Tá, eu acho que a gente precisa encontrar uma chave no meio desse escritório do tinhoso. Ah, que beleza. A porta que a gente entrou no início do corredor está trancada. Pô, mas que alegria, hein? Está dando tudo certo hoje. Achei a chave, achei a chave. Galera, beleza. Agora essa chave vai encaixar numa dessas portas. Eu só não lembro qual que é. Ah, essa aqui, ó. Essa aqui. Beleza, galera. Abrimos. Ah, não, mano. O corredor. Ah, não, mano. Eu estou armado, hein? Não mexe comigo, não, que eu estou armado. Eu vou me assustar, não vou? Eu vou me assustar a qualquer momento. Nossa Senhora. Jesus amado. Não, beleza, beleza. Vamos abrir essa porta trancada. Mas essa chave não funciona pra essa porta. Mas que ódio. Vamos ter que voltar, então. Ai, meu Deus do céu. Tá, beleza. É só um cara que trabalha nesse escritório. Oh, meu Deus. Graças a Deus eu encontrei você. Você precisa me ajudar. Tem um cara maluco correndo com uma faca. Calma. Fico ok. Apenas me siga e eu vou te tirar daqui. Não! Vamos continuar com o jogo. Tá, o maníaco trancou a gente aqui dentro. Nem na base da bala a gente consegue abrir a fechadura. Então não tem jeito, rapaziada. A gente vai ter que conseguir acessar aquela outra porta. Beleza, a gente pode vir aqui por cima. Ignora o susto. Tamo na ventilação de ar do escritório. Pelo amor de Deus, não me dá susto. Que eu vou dar tiro, hein? Eu vou dar tiro. Eu tô com medo de descobrir o que aconteceu lá embaixo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. O que tá acontecendo? Vai matar não! Vai matar não! Acho que ele tá tentando me matar, galera. Ele sabe que eu tô aqui. Ele sabe que eu tô aqui em cima. Ele sabe que eu tô aqui em cima. E ele tá tentando me matar. Opa! Não, não. Meu Deus do céu, mas essa tubulação de vento é gigantesca, caramba. Achei a saída, achei a saída, galera. Meu Deus! O policial foi morto. O policial foi morto. E eu voltei a jogar com a Sarah, a protagonista. Meu Deus, o homem tá matando todo mundo. Parece que faz mil anos. E não tem ninguém vindo me salvar. Talvez eu consiga fugir. Ah, não. Não, 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 não. O cara da lavanderia, mano. O cara da lavanderia, não. Não faz isso não, doido. Ah, ele fez. Ele, ele fez. Ah, meu Deus do céu. Aí você me lascou, né, meu amigo? Tá lasquendo. Não! Chega! Ele tá levando o cara. Mas levar, levar é pra onde? Será que aparelho numa dessas máquinas de lavar, ele vai lavar a roupa dele? Que nem... Pega bem a lavanderia, que tá com roupa suja de sangue, não é verdade? Vai? Mano, o que que tá acontecendo, velho? É o rádio, é o rádio. É o monitor de bebê, mano. É uma babá. É uma babá eletrônica. É um maníaco, mano. Ele tá falando dessa babá eletrônica. Meu Deus do céu. Enfim, como eu disse pra vocês, tinha uma parede que era estranha das outras. Eu quebrei ela com o martelo e revelou essa porta que leva para a lavanderia antiga que pegou fogo e que matou a menina, tá ligado? Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Por que que eu tô andando aqui? Por que que eu não vou embora pra casa? Ai! Pelo amor de Deus. Eu encontrei um jornal no chão da lavanderia antiga. A manchete diz... O principal suspeito na investigação policial desaparece. Lewis Kennedy, de 45 anos de idade, desapareceu. O principal suspeito no brutal crime de sequestrar e assassinar uma jovem mulher fugiu das autoridades. Pontes alegam que Kennedy estava sob vigilância por algumas semanas. Em algum momento do curso da última noite, ele quebrou o contato com os policiais. E não tem sido visto desde então. Autoridades mandaram um aviso para todos os residentes da área para tomarem cuidado com um potencial perigoso indivíduo. Bota perigoso nisso! Ó, tem um quarto aqui que tá saindo uma luz. Eu tô com medo de descobrir o que vai ter nessa porta. Meu Deus do céu, tá? Tem um monte de tochas aqui. Tem um monte de posters de pessoas desaparecidas. E tem uma porta. Eu deveria entrar nessa porta? Eu não deveria entrar nessa porta! Tá, então eu não consigo abrir a porta. Eu deveria voltar então? Eu não consigo voltar! Meu Deus do céu, tem alguém tentando entrar! Tem alguém tentando entrar! O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Eu consigo mexer isso aqui! Eu consigo mexer isso aqui! Beleza, tem uma porta aqui! Foge pela porta! Meu Deus do céu, onde é que eu tô? Onde que eu tô, velho? Diabo de lugar é esse doido! Eu, 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 eu não tô num lugar, eu não tô num lugar bom não! Eu não tô num lugar bom não! Tem uma outra porta aqui, mas ela tá trancada. Deve ter uma chave por aqui. É o velho papo da chave! Eu nem encontrei uma chave, mas eu encontrei essa barra. O que que eu faço com essa barra de ferro, eu ainda não sei. Mas eu espero muito poder sentar na cabeça desse bicho. Caraca, mano, tem um rosto! Tem uma nota aqui. Eu sei que eu não vou conseguir sair disso vivo. Aquele psicopata, ele mata mulheres como eu. Eu fiquei sabendo que outras três foram trazidas para cá e foram mortas. Indo pelas rachaduras, eu vi que ele cria máscaras feitas de pele. Pele das pobres crianças cujas mães foram matadas. Eu não sei que jogo doentio ele está tentando jogar, mas eu sei que a minha hora está quase chegando. Ele me obrigou a engolir uma chave. A chave que me faria sair daqui. Mas eu sinto que ele não vai me deixar viver tempo o suficiente para conseguir usá-la. Eu vou ter o mesmo destino que as outras mulheres. Ó, meu bebê. Ó, Deus. Eu sinto muito, meu pequeno anjo. Meu Deus, galera. Olha para essa máscara. Ai, que pesado, mano. Tá. Provavelmente aquele corpo que a gente encontrou, então, deve estar a chave que a gente está procurando. A gente está, então, averiguando o corpo. E a gente conseguiu a chave para a porta. Beleza, chave em mãos. Vamos abrir essa porta. E, na verdade, a gente está voltando de onde a gente veio. Ou isso que é um lugar novo? Ah, meu Deus do céu. Véi, tem outro corpo aqui. Parece que tem uma carteira no bolso dele. Mas a carteira que estava dentro desse corpo moribundo é uma licença de motorista do Lewis Kennedy. Lewis Kennedy era o principal suspeito de ter matado todas essas mulheres. Como que ele era o principal suspeito se ele está morto aqui agora? Então, eu acho que ele não é um verdadeiro assassino. Meu Deus do céu, eu preciso dar o fora. Eu preciso dar o fora. Meu Deus do céu. Mano, só vou dar o fora daqui. Pelo amor de Deus. Mano, é corpo atrás de corpo, velho. Ok, tem uma porta aqui. Tem uma porta aqui. Vaza, vaza. Alimente a criança. Eu não vou alimentar sem ninguém, não. Havia os corredores que eu estou tendo que pegar também, mano. Pelo amor de Deus. Tinha um cara ali. Tinha alguém ali. Eu vi uma sombra. Olha para o naipe da parada que eu estou andando. Vamos só seguir em frente. Vamos só seguir em frente. Caraca, mano. Tem uma boneca aqui, velho. Mas também tem bala para arma. Isso é bom. Ai! Que barulho foi esse, mano? Alô? Tem alguém aí? Achei uma arma. Achei uma arma, mano. Agora sim, velho. Agora sim eu estou fortemente armado. Ah, meu Deus. Olha para essas máquinas de lavar, galera. Jesus amado. Me diz que ele está lavando um monte de camisa que está suja de ketchup. Pelo amor de Deus, me diz que é ketchup. Jesus amado. Olha quanta máquina de lavar. É muito sangue, bicho. É muito sangue. Mais uma porta. Será que agora eu consigo quebrar essa fechadura com um tiro? Consegui, consegui. Aí, galera. Abri a porta e meu Deus do céu. Sai daí, seu babaca. Eu estou pronto para você. Ele está por aqui, né? Eu vou ter que meter bala nele. Lá na frente, ó. Estou chumbando, seja lá quem for. Ah, não, mano. É só um manequim. Meti pipoco no pau, coitado do boneco. Ah, não. Vai apagar as luzes. Vai apagar as luzes. Caramba. O gráfico desse jogo já é uma grande carniça. O cara bota uns filtros de VHS de 1900 Guaraná com rolha. E agora ainda apaga a luz. Mano, o que está acontecendo? Eu estou travado. Velho, o que foi isso? O que foi isso, mano? Caraca, velho. Tem um berço aqui. E uma mulher. Sai, sai. Ai, ai. Ele está aqui ainda. Será que eu tenho que matar ele, velho? Eu tenho que matar ele, não é? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Pode vir que você não é empada. Mas eu vou te encher de azeitona. Lá vem ele. Lá vem ele. Matei. Matei o homem. Jesus amado. Tudo faz sentido agora. Lewis Kennedy não estava matando todas aquelas mulheres. Era a Samanta. Depois que Lewis trancou ela na antiga lavanderia e a queimou. Ela conseguiu sobreviver. Mas ela deve ter perdido o bebê no processo. Com ela quase sendo morta. Perdendo o bebê. E sendo terrivelmente queimada. Ela ficou completamente maluca. Ela matou o Lewis. E então começou a matar outras mulheres. Que tinham algo que ela não tinha. Aquilo ali ela estava usando máscara de bebê. E assim a gente termina Blood Wash. Caraca mano. Que jogo da hora velho. O final desse jogo acaba explicando tudo. Quando a gente conversa com aquele cara que estava dentro da lavanderia. Ele conta que a lavanderia antiga costumava ficar no prédio ao lado. Mas o prédio ao lado acabou pegando fogo. E no meio desse fogo uma mulher que ficou presa lá dentro. Acabou até então sendo morta queimada. Só que o próprio cara que estava contando essa história para a gente. Acha ela meio estranho. Porque a mulher ela tinha tempo de sobra. Para poder fugir da lavanderia que estava pegando fogo. Mas mesmo assim ela não conseguiu fazer isso. E acabou morrendo no processo. Tempo depois aparece um maníaco que mata mulheres grávidas. O foco desse psicopata é matar mulheres que estão esperando um filho. E até então um tal de Lewis Kennedy era o principal suspeito de ser esse maníaco. Que estava matando essas mulheres. Só que a gente fica sabendo no final do jogo. Que na verdade esse Lewis Kennedy é o cara que trancou a menina dentro da lavanderia. Que viria a morrer queimada no fogo da lavanderia. E essa menina se chamava Samanta. Só que o que esse Lewis não esperava. Era que a Samanta ia conseguir sobreviver ao fogo que estava na lavanderia. E sobreviver às queimaduras que ela teve. Só que tem um porém. A Samanta estava grávida. Ela conseguiu sobreviver às queimaduras. Mas o filho que ela carregava na barriga não conseguiu. Então imagina a cabeça dessa mulher. Foi queimada num ato criminoso. E ainda perdeu o filho que estava na barriga nesse processo. A mulher ficou completamente maluca. E a primeira coisa que ela fez foi matar esse Lewis Kennedy. Que é o cara que trancou ela lá dentro. Em seguida ela virou uma maníaca que matava mulheres que estavam grávidas. Por que que ela matava mulheres que estavam grávidas? Porque na cabeça perturbada dela. Se ela perdeu um filho. Agora todas as mulheres grávidas também teriam que perder os filhos delas. E como o próprio jogo diz no final. Ela queria matar as mulheres. Porque elas tinham algo que ela não teria. No caso é a criança que ela perdeu. E provavelmente por ela ter sido queimada. Que ela usa aquela máscara bizarra. E a gente inclusive viu quando ela apareceu no ônibus. Caraca mano. Que jogão hein. Cabuloso filho. Mas eu vou ficando por aqui. Em mais uma sexta do terror. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu até convido vocês. Galera comenta aí debaixo na seção de comentários. O que vocês acharam desse jogo. Se vocês acharam ele da hora. Beleza? Agora eu vou ali porque minhas roupas estão sujas pra caramba. E são quatro da manhã. Que horário melhor que esse pra poder lavar minhas roupas sujas? Não tem meu parceiro. Não tem. Tô bom nessa galera. Vou lavar a roupa. Falou. Falou.